E aí galera, aí nascendo mais um solzinho aqui na bagaça, aqui lá no cume aqui da Serra do Aleixo. Já desmontamos as barracas e já já vamos vazar. Olá Cananeia, a ilha do Cardoso, a ilha comprida, lá no fundo. O canal de Cubatão, de Marujá ao fundo. E olha só que vista linda aqui. É isso aí galera.